Minha menina Os ciúmes matam aos poucos nosso amor Felicidade morre aos poucos também Cabeça quente não leva a lugar nenhum Eu já tentei com ela dialogar Os seus ciúmes é do jeito doentio A vida passa, a gente liga sem se amar Ela fala coisas sem pensar Ela fala e diz coisas sem saber Quando eu digo para, ela me xinga Diz pra eu te esquecer Ela fala coisas sem pensar Ela fala e diz coisas sem saber Quando eu digo para, ela me xinga Diz pra eu te esquecer Minha menina está com a cabeça quente Ela me acusa que eu estou com outro aldeia Os seus ciúmes matam aos poucos nosso amor Felicidade morre aos poucos também Cabeça quente não leva a lugar nenhum Eu já tentei com ela dialogar Os seus ciúmes é do jeito doentio A vida passa, a gente liga sem se amar Ela fala coisa sem pensar Ela fala e diz coisas sem saber Quando eu digo para, ela me xinga Diz pra eu te esquecer Ela fala coisas sem pensar Ela fala e diz coisas sem saber Quando eu digo para, ela me xinga Diz pra eu te esquecer Ela fala coisas sem pensar Ela fala e diz coisas sem saber Quando eu digo para, ela me xinga Diz pra eu te esquecer Não, ela me xinga Diz pra eu te esquecer Não, ela me xinga GENARO SANTOS Ela esfriou sua cabeça Mas quer tudo do seu jeito Seu ciúme, sua marra Machucando assim seu peito Coração está sofrendo Por ser assim desse jeito Se eu vou sair pra onde vai Quando eu chego pra onde foi Este ciúme atrapalha O amor entre nós dois Por isso as consequências Só aparecem depois Eu liguei pro seu celular Mas você não atendeu Botou na caixa postal Quando viu que era eu Eu liguei pro seu celular Mas você não atendeu Botou na caixa postal Quando viu que era eu Eu vou sair pra onde vai Quando eu chego pra onde foi Este ciúme atrapalha O amor entre nós dois O amor entre nós dois Por isso as consequências Só aparecem depois Eu liguei pro seu celular Mas você não atendeu Botou na caixa postal Quando viu que era eu Eu liguei pro seu celular Mas você não atendeu Botou na caixa postal Quando viu que era eu Quando viu que era eu Grave com qualidade No estúdio Origem Em Simão Dias E assim eu atendeu Eu liguei pro seu celular E me lembrei pro seu celular Eu liguei pro seu celular Mas você não atendeu Eu liguei pro seu celular Você não atendeu Deixa pra lá Não vai adiantar você querer me machucar Você briga comigo e vai embora E logo vem bater na minha porta Pedindo pra eu te perdoar Venha pra cá O melhor que você faz é ficar nos meus braços Porque sabemos um do outro qual foi a razão Que a gente machucou o coração Eu nem sei o que é que eu faço A gente briga Normal como qualquer casal Que ficam brigados O tempo passa E a gente vê que não dá mais pra ficar separados A gente briga Normal como qualquer casal Que ficam brigados O tempo passa E a gente vê que não dá mais pra ficar separados Venha pra cá O melhor que você faz é ficar nos meus braços Porque sabemos um do outro Porque sabemos um do outro qual foi a razão Que a gente machucou o coração Eu nem sei o que é que eu faço Eu nem sei o que é que eu faço O tempo passa O tempo passa E a gente vê que não dá mais pra ficar separados A gente briga Normal como qualquer casal Que ficam brigados O tempo passa O tempo passa E a gente vê que não dá mais pra ficar separados O tempo passa E a gente vê que não dá mais graças Um, eu nem sei o que SI GENARO SANTOS Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Eu fiz de tudo pro nosso amor dar certinho Mas a falta de carinho dá pra todo mundo ver É diferente, tudo mudou e a gente não se entende De repente não existe, mas vem querer Por mais que eu tenha consciência não existe E você ainda insiste sem querer me entender Fica difícil quando tudo se acaba Sem carinho não tem nada pro amor prevalecer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver Eu fiz de tudo pro nosso amor dar certinho Mas a falta de carinho dá pra todo mundo ver É diferente, tudo mudou e a gente não se entende De repente não existe mais bem querer Por mais que eu tenha consciência não existe E você ainda insiste sem querer me entender Fica difícil quando tudo se acaba Sem carinho não tem nada pro amor prevalecer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver, nada a ver O nosso amor não existe, mas vem querer Nada a ver Grave com qualidade do Estúdio Origem em Simão Dias Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero Andar pelo mundo à procura de um grande amor Contemplar a natureza, viver o momento Sem planejar o futuro, é nessa que eu vou Já me entreguei, já amei, vi que não vale a pena Depois de tudo que fiz, você não deu valor Agora vê que não tem jeito, porque eu vou embora Quer que eu lhe dê meu perdão, nessa onda eu não vou Te perdoei mais uma vez, você voltou a aprontar Se ficou nesse vai e vem, tinha que ter uma vez que eu não ia perdoar O esperado aconteceu, ah eu não quero você mais Eu arrumo outro alguém que vai me querer muito bem, porque eu sou capaz Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero Andar pelo mundo à procura de um grande amor Contemplar a natureza, viver o momento Sem planejar o futuro, é nessa que eu vou Já me entreguei, já amei, vi que não vale a pena Depois de tudo que fiz, você não deu valor Agora vê que não tem jeito, porque eu vou embora Quer que eu lhe dê meu perdão, nessa onda eu não vou Te perdoei mais uma vez, você voltou a aprontar Se ficou nesse vai e vem, tinha que ter uma vez que eu não ia perdoar O esperado aconteceu, ah eu não quero você mais Eu arrumo outro alguém que vai me querer muito bem, porque eu sou capaz O esperado aconteceu, ah eu não quero você mais Eu arrumo outro alguém que vai me querer muito bem, porque eu sou capaz Gendar os Santos Eu tô amando, estou ficando com a filha da coroa Ela está gordinha, mas é gente boa Ela estava sozinha, mas não está à toa A maldade está é na cabeça das pessoas No seu jeito de andar o povo começa a falar Mas ela não muda, nunca se modificou Casa mulher com mulher e casa homem com homem Hoje na realidade tudo é nome do amor De boa, de boa, a maldade está é na cabeça das pessoas De boa, de boa, a maldade está é na cabeça das pessoas De boa, de boa, a maldade está é na cabeça das pessoas De boa, de boa, a maldade está é na cabeça das pessoas Eu tô amando, estou ficando com a filha da coroa Ela está gordinha, mas é gente boa Ela estava sozinha, mas não está à toa A maldade está é na cabeça das pessoas No seu jeito de andar o povo começa a falar Mas ela não muda, mas ela não muda, nunca se modificou Casa mulher com mulher e casa homem com homem Hoje na realidade tudo é nome do amor De boa, de boa, de boa, a maldade está é na cabeça das pessoas De boa, de boa, a maldade está é na cabeça das pessoas Na cabeça das pessoas Eu não troco por nada A minha balada no fim de semana Na fazenda, na praia Eu vou na gandaia Vou levando na manha Ela é a mais linda É a minha rainha A gente se ama Ela é minha mulher Ninguém mete a colher Porque a gente se ama Um alvinho de coco Se alguém achar pouco Toma mais uma gelada Churrasquinho do bom Na balada do sol Vou até madrugada Um alvinho de coco Se alguém achar pouco Toma mais uma gelada Churrasquinho do bom Na balada do sol Vou até madrugada Ela é a mais linda Ela é a mais linda Mulherinha A gente se ama Ela é minha mulher Ninguém mete a colher Porque a gente se ama Um alvinho de coco Se alguém achar pouco Toma mais uma gelada Churrasquinho do bom Churrasquinho do bom Na balada do sol Vou até madrugada Música 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 Em casa ninguém me entende Ninguém respeita Música O que eu quero é viver O que eu quero é cantar O que eu quero é cantar Deixa cantar É o que eu quero de verdade Música É o meu prazer Foi por entender O que eu quero é viver Minha vida Vamos conjugar O gosto com seu É a única saída É o meu prazer, foi por entender Eu quero é viver minha vida Vamos conjugar, eu gosto com você É a única saída Vou vivendo minha vida Realizando meus sonhos Vou em busca do que eu quero Vem pensar em patrimônio Quero é viver, deixa viver Buscando a felicidade O que eu quero é cantar, deixa cantar É o que eu quero na verdade É o meu prazer, foi por entender Eu quero é viver minha vida Vamos conjugar, eu gosto com você É a única saída É o meu prazer, foi por entender Eu quero é viver minha vida Vamos conjugar, eu gosto com você É a única saída É o meu prazer, foi por entender Eu quero é viver minha vida Vamos conjugar, eu gosto com você É a única saída A única saída É o meu prazer, foi por entender Eu quero é viver minha vida 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 Viver longe de você Aumenta a minha ilusão E a gente vai ficar juntos Unidos no seu coração De repente você liga Pra me falar de amor Eu não sei o que fazer Eu mesmo sei onde vou Só sei que vou procurar você, mulher Você conquistou o meu coração Também me levou pra dentro do céu Se eu não me tiver posso até morrer Porque sem você nem sei quem sou eu Você conquistou o meu coração Também me levou pra dentro do céu Se eu não me tiver posso até morrer Porque sem você nem sei quem sou eu Quem sou eu Viver longe de você Aumenta a minha ilusão E a gente vai ficar juntos Unidos num só coração De repente você liga Pra me falar de amor Eu não sei o que fazer Eu mesmo sei onde vou Você conquistou o meu coração Também me levou pra dentro do céu Se eu não me tiver posso até morrer Porque sem você nem sei quem sou eu Você conquistou o meu coração Também me levou pra dentro do céu Se eu não me tiver posso até morrer Se eu não me tiver posso até morrer Porque sem você nem sei quem sou eu Você conquistou o meu coração Você conquistou o meu coração Também me levou pra dentro do céu Se eu não me tiver posso até morrer Porque sem você nem sei quem sou eu Quem sou eu Eu não me tiver posso até morrer Legenda Adriana Zanotto 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 Vivia lamentando a sua solidão e o tempo foi passando em cada ocasião Não deixe que as lembranças boas saiam da sua mente Elas podem reativar uma paixão antiga Os beijos, os abraços, os carinhos foram verdadeiros Você é minha mulher, você é minha mulher, você é minha amante, também é minha amiga Não deixe que as lembrança Essas boas saiam da suas boas saiam da sua mãe, elas podem reativar uma paixão antiga Os beijos, os beijos, os abraços, os carinhos foram verdadeiros Você é minha mulher, você é minha amante, também é minha amiga Não dá pra nós viver assim, desse jeito, quando eu falo é um pretexto pra começar nossas brigas Suas amigas Não sei porque temos tantas brigas Nem sei quando isto vai parar Cansei de fazer tantas tentativas De parar com nossas brigas e a nossa vida mudar Ai a nossa vida virou um inferno Ela diz que eu não presto e que nunca vou prestar Estou perdido, perdi sua confiança Estou perdendo a esperança da nossa vida mudar Não dá pra nós viver desse jeito Não dá pra nós viver desse jeito, já perdemos o respeito Nossa vida é só brigar Não sei porque temos tantas brigas Nem sei quando isto vai parar Cansei de fazer tantas tentativas De parar com nossas brigas e a nossa vida mudar Não sei porque temos tantas brigas Nem sei quando isto vai parar Cansei de fazer tantas tentativas De parar com nossas brigas e a nossa vida mudar Música 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 Você agora está feliz demais Música O amor que eu te dou Desejo sempre faz Desejo sempre faz Valer paixão Música O amor quando se dá Dá entender Ao coração Música Só o tempo vai mostrar Quando fluir No ar dessa canção No ar dessa canção Que é forte o nosso amor E nunca vai encontrar desilusão Você agora está feliz demais Música Música O amor que eu te dou Desejo sempre faz Música Música O amor que eu te dou Dá entender ao coração Só o tempo vai mostrar Quando fluir no ar desta canção Que é forte o nosso amor E nunca vai encontrar desilusão Que é forte o nosso amor E nunca vai encontrar desilusão Mais um dia Pelas ruas, pelas praças E adultos qualquer das cidades Ele faz a sua morada Passa pela sua cabeça A incerteza de uma vida sem rumo, sem graça Sem futuro que não leva nada A noite vai chegar Ventos fortes e frios As águas correndo nas ruas Enchendo corvos e rios A noite vai chegar O menino precisa dormir Ninguém sabe Mais um dia Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém viu se o menino chorou O menino chorou O menino sorriu A noite vai chegar Ventos fortes e frios As águas correndo nas ruas Enchendo correndo nas ruas Enchendo corregos e rios Enchendo corregos e rios A noite vai chegar O menino vai chegar O menino precisa dormir O menino precisa dormir Ninguém sabe Ninguém viu se o menino chorou O menino sorriu Me O menino O menino O menino O menino O menino O menino Bum-bum-maçã, bum-bum-pera, turbinadas, brasileiras, lindas. Mostrando a raça, o gringo baba, quando elas passam o carnaval. Samba na avenida, bronzeadas, pintadas coloridas, alabaiana, saias rodadas. Carralo é górico, campeão do carnaval. Samba na avenida, bum-bum-pera, bum-bum-maçã. Alabaiana, saias rodadas. Carro alegórico, sem campeão do carnaval. Samba na avenida, bum-bum-pera, bum-bum-maçã. Bum-bum-maçã, bum-bum-pera, turbinadas, brasileiras. Bum-bum-maçã. Bum-bum-pera, turbinadas, brasileiras. Bum-bum-pera, turbinadas. Bum-bum-pera, turbinadas, brasileiras.